Fala aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Cano do canal Real Car Dicas Automotiva E estou aqui com mais uma super dica para vocês E aí, já inscrito no nosso canal? Já curtiu nossos vídeos no Youtube? Não? Gente, não perca tempo, vai lá Se entere do mundo automotivo E fique por dentro e acesse agora Real Car Dicas Automotiva O seu canal de dicas de carros Sobre carros, dicas, novidades Tem muita coisa boa Tem muito conteúdo para vocês E a gente faz isso com todo carinho para vocês Ficar por dentro aí das notícias E dos diagnósticos de dentro de uma oficina mecânica Como esse aqui que eu vou passar para vocês aqui agora Então, você que tem um Space Fox Um Fox Um pouco da linha Volkswagen Esse Space Fox aqui falando desse carro Carro chegou para a gente de guincho O carro não funcionava O carro não entrava scanner E o carro não pulsava bomba de combustível Não tinha sinal na bomba de combustível E aí, que bronca, hein? Que bronca, que bronca, viu galera? Eu vou falar para vocês que é um defeito colocado Porque realmente é um defeito colocado Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui E algumas coisas, curiosidade, que acontecia aqui Depois que a gente fez Tudo, a gente fazendo teste A gente chegou na parte de alimentação De carro Não era relé As partes de fusível interno Também não era Bomba de combustível Como eu falei para vocês E não pulsava De forma alguma Não tinha alimentação Não tinha E aí a gente foi averiguar Algumas outras situações O scanner, como não entrava A gente já suspeitava De alguma coisa No sistema de fusível Poderia ser Mas não foi constatado Nenhum fusível queimado Agora vamos lá Vou falar para vocês aqui agora O que estava acontecendo com esse veículo Galera Aqui, ó Nesse 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 carro aqui E alguns carros da Volkswagen Aqui em cima Tem três fusíveis Aliás, dois fusíveis São três casinhas, né Um aqui Um aqui Esse aqui é falho Esse aqui usa E esse aqui também Não usa No caso aqui são Quatro fusíveis, né Suporte de fusível Só que o que acontece aqui, galera Quando você Faz Essa questão aqui Vê Esse Esse fusível aqui Nem sempre eles são usados aqui, viu Galera Por exemplo Esse primeiro aqui Do lado do Do fusível número 30 Ele é um fusível de 20 amperes Só que ele é usado para carro Com ABS, né Nesse caso aqui É um Space Fox E ele não tem ABS Né Esse outro aqui, galera Esse primeiro aqui Que é realmente O que estava acontecendo aqui Esse fusível aqui É o alimentação linha 30 Que vai para a central de injeção Então se eu não tenho Linha 30 Eu não tenho um bom funcionamento De nada no carro Praticamente, né Porque Essa linha 30, galera Ele comanda muita coisa Comanda aí Nosso relé Relé principal Que manda informação Para vários outros tipos De função do carro Né Eu não tendo A alimentação linha 30 Eu não tenho automaticamente Acesso ao meu scanner Ele vai funcionar Mas ele não vai dar leitura Porque não tem Acesso à central de injeção Ela não está sendo alimentada Então É um defeito Colocado Por quê? Por quê, galera Esse fusível aqui, ó Ele estava aqui, ó No lugar desse vago aqui E sendo que ele é do terceiro Da sua esquerda Para a direita Entendeu? Então Foi um dos problemas Desse carro Agora Eu vou falar para vocês Do risco Quando você pega seu carro E você coloca seu carro Em uma mão de quem você De quem Não conhece Né De lidar com certas coisas Vamos começar aqui Pelo começo Né Lógico Né E vamos ver Algumas questões aqui Depois de resolver Tudo isso É Colocado o fusível No seu devido lugar Revisado a parte de De fusíveis E relês Né A bomba A fiação Começou a mandar Lá para a bomba De combustível O comando Chegava positivo Só que curioso Quando você colocava O conector O pulso positivo Sumia Isolava tudo Não tinha pulso Quando você tirava Colocava Ele pulsava Por que Acontecia isso Carlos? Por que? Vou mostrar para vocês Aqui agora Galera Isso aqui É a flange Da bomba De combustível É comum Né Quando você Você criar uma resistência Dentro aqui Ó Não sei se vai dar Para vocês ver aqui Nesse Nesse primeiro pino Ó Reparem bem Nesse primeiro pino Aí Que eu acredito Que deu para você ver Ó Se você focar Ele lá No primeiro Lá Ó Você vai ver Que ele está Todo queimado Né E se você Olhar aqui Por baixo Né Olha o primeiro Aí O jeito que está Ó Vou tentar aproximar De mais para você Você pode ver Que está todo queimado Né Por que que acontecia isso Porque quando eu colocava A O chicote Da Do Do Da Da injeção Na bomba de combustível Por que que ela acontecia isso Primeiro galera Olha só o serviço Que foi feito aqui O cara colocou Fita isolante Isso aqui Nunca Deve acontecer Isso aqui é soldado E colocar uma Fita termo Retrátil aqui Para fazer o isolamento Aqui Cara Esse carro aqui Estava para pegar fogo Falar a verdade Para vocês E por que Que ele não Acionava A mão de combustível Porque Além da Da flange Estar queimada O fio Também estava queimado Né Então não dava alimentação Né Então dava uma resistência E o Pus positivo Sumia Né Porque o suzivo Também Estava Se danificando lá Aos poucos Né Que dava resistência Né E aí Galerinha É isso aí Né Uma dica Então Para vocês Virem hoje Sobre algumas questões Né Que pode acontecer Né Com os carros Aí E que a falta De cuidado Pode Te deixar Em uma situação Muito crítica Beleza Mais uma vez Não esquece Do like Se você gostou Do vídeo Comenta Compartilha Nossas redes sociais Né E tamo aí Cada dia Trazendo Uma novidade Para vocês E uma dica Ou Umas novidades Umas características Dos carros E do mundo automotivo Para você Beleza Valeu Tamo junto Até a próxima Valeu